Ai, que delícia o verão! Hoje, Clara Aguilar vai ensinar pra gente que o diálogo é a melhor forma de quebrar padrões heteronormativos. Vem com a gente, meu amor! Bora assistir! Clara, amiga, é um prazer te receber aqui no Verão da Xanda. Esse espaço que eu criei pra levar um pouquinho do verão pra todo mundo em casa, amiga. Que prazer, hein? Xanda, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui falando pros seus seguidores. Já falei pra você mil vezes que eu sou muito sua fã. E é uma honra estar aqui no Verão da Xanda. Ah, honra é minha, amiga. Fico feliz de estar aqui. E olha, a primeira coisa que eu quero te perguntar é que a gente tá falando de verão. O Brasil inteiro te conheceu no Big Brother Brasil. Que foi no verão. E que marcou, eu tenho certeza, a sua vida. E a vida de todos nós. Eu, por exemplo, que assisti e que shippei lá você com a Vanessa. Cara, vivi todas as histórias. E eu adorei o seu Big Brother. Foi um dos melhores pra mim. O que que você mais tirou de lição dessa experiência? O que que marcou mesmo pra você? Claro, criou a sua pessoa pública aí, que as pessoas te conheciam. Mas o que que você leva pra vida toda dessa experiência? Essa pergunta é bem difícil de responder. Porque é bem complexa. O Big Brother foi um divisor de águas na minha vida. Eu entrei lá, uma menina. Eu tinha 24 anos. E saí uma mulher. Porque quando eu saí, eu tive que enfrentar muita coisa aqui fora. E lá dentro, também, a pressão de não poder saber nada aqui fora. Eu tinha um filho, né? Eu tenho meu filho, mas na época ele tinha um ano e meio só. Então, assim, foi muita pressão mesmo. E eu acho que o que eu carrego do Big Brother foi essa maturidade, assim. Que não foi nem só pelos três meses que eu fiquei dentro da casa. Mas foi pelo resto do ano que aqui fora eu tive que enfrentar muitas coisas. É muito difícil você ser anônima e você entrar numa casa. E, de repente, quando você sai, você é conhecida pelo Brasil inteiro. E tem um Brasil inteiro te julgando por todos os seus passos. É aquela velha história, né? O que não te mata, te fortalece. E esse ano difícil, pós-BBB, foi uma coisa, assim, que me fortaleceu muito. E eu devo muito ao Big Brother pela pessoa que eu sou hoje. Como foi pra você lidar com o fato das pessoas começarem a julgar o fato de você trabalhar com a sua imagem? Com o seu corpo. E ser uma mulher de negócios com a sua própria imagem, com o seu corpo. Como é que rolou isso pra você? Como é que foi esse começo, assim, quando teve esse holofote do Big Brother? Bom, por incrível que pareça, essa parte da minha vida, de eu ser cangirl, de eu trabalhar com o meu corpo, de me expor. Foi a menos difícil de encarar quando eu saí. Porque eu já tava preparada pra isso. Eu já entrei preparada, já entrei sabendo que ia vazar. E dentro da minha bolha, antes de BBB, eu já era conhecida por isso. Minha família já sabia, eu tava meio que preparada pra isso. Não foi tão, assim, intenso quanto eu imaginei, sabe? Eu soube lidar com isso. O pior pra mim foi lidar com o fato de que quando eu entrei, eu tava num relacionamento abusivo. E quando eu saí aqui fora, muitas pessoas me julgaram por não saber sair desse relacionamento. E por coisas que eu falei. Que você sabe que a gente fala quando a gente tá num relacionamento abusivo. E a gente não sabe lidar com isso. Então, assim, eu fui muito apedrejada por coisas que eu falei defendendo o cara. E o cara era um escroto e tal. E também teve o fato de eu ter me relacionado com a Vanessa lá dentro. Eu tinha um acordo com ele. Nosso relacionamento não era aberto. Mas eu tinha um acordo de que eu podia ficar com alguma mulher se eu quisesse. E aí, quando eu saí, as pessoas falaram que eu traí meu marido e tal. Foi muito julgamento. E mais as pessoas que chipavam o casal Clanesa. E ficavam acompanhando cada passo nosso. E julgando e querendo que a gente agisse da forma que eles achavam ideal. E, assim, foi um verdadeiro inferno logo que eu saí. E você, com um filho pequeno, com a sua família lidando com tudo isso, deve ter sido muito difícil, né? E você é famosa, né? Tanto é que eu tirar a roupa foi o de menos. Pra mim, assim, isso passou totalmente batido. O que é o que as pessoas mais têm medo quando eu entro lá é de vazar um vídeo ou um nude, né? Isso pra mim, assim, não foi nada. Eu até falava isso antes. Se alguém quiser ver alguma foto minha pelada, é só entrar no meu Instagram. Tudo bem que eu não sou camgirl, mas eu já postei umas fotos peladas, assim, um pouco mais, né? Family Friendly ali, porque eu também tenho até vergonha, também, assim, de posar. Não sei como posar. Mas acho lindo as fotos que você faz, a sensualidade. Eu queria até trazer isso, assim. Como é pra você trabalhar com o seu corpo e a pressão estética? Porque você trabalha com a sua imagem. Você trabalha com uma imagem que as pessoas dizem e veem como perfeita. Você, com certeza, tem satisfações. Como é a Clara com o corpo dela? Que trabalha com o corpo dela, com a imagem dela? Infelizmente, eu ainda tenho que seguir algum padrão, porque a minha base de fãs são os machos que eu tô tentando mudar a cabeça. E, assim, eu mudo a cabeça deles. Quando eu tinha uns 19 anos, eu era, tipo, a Barbie perfeita, o padrão de beleza, assim, 100%. E eu tinha uma estima super baixa. Eu sofria muito com isso. E hoje em dia, assim, eu peso 20 quilos a mais do que eu pesava nessa época. Eu tenho várias cicatrizes. Eu tenho cicatriz porque eu já amamentei e fiz silicone pra levantar. Eu tenho cicatriz de cesárea. Eu tenho muita celulite. Eu tenho estria. Mas, obviamente, eu ainda tô dentro do padrão, né? Da nossa sociedade. Tenho as minhas inseguranças, mas lido muito bem com elas. Eu acho que se empoderar é isso. É a gente se amar do jeito que a gente é. E a partir do momento que eu comecei a me amar, me olhar no espelho e falar, meu, eu amo essa marca que eu tenho. Eu acho que veio um brilho de dentro. E eu acabei bombando muito mais do que quando eu tinha essa nóia na minha cabeça de ter que ser perfeita, entendeu? Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Depois da quarentena, eu engordei muito mais. E aí, eu posto foto que dá pra ver claramente que eu tô acima do meu peso. E eu recebo alguns comentários, mas, assim, é muito pouco, de mulheres fake, né? Falando alguma coisa. Ah, você não devia mais estar fazendo isso porque você já tá velha. Você já tá acima do peso, não sei o quê. Mas, na maioria, eu acho que, hoje em dia, a gente tá mudando muito esse padrão. Se isso fosse há 15 anos atrás, quando eu comecei, jamais uma mulher gorda conseguiria ser canguer. E, hoje em dia, consegue. Tem gorda, tem negra, tem mulher careca, cabeluda, loira, morena. E, na minha época, quando eu comecei há 15 anos atrás, era muito difícil. Só que, hoje em dia, eu tento muito... É muito difícil pra mim alinhar o meu trabalho, que é um trabalho num lugar, assim, super machista, né? Eu tô lidando com homens machistas e, ao mesmo tempo, ser feminista. Então, é um trabalho diário que eu tenho com eles pra tentar mudar a visão. E, inclusive, é uma coisa, assim, que eu tô tentando estudar e desenvolver pra conseguir falar mais com esses homens também. E com as mulheres, porque as mulheres que trabalham com o que eu trabalho também têm esses julgamentos. se elas mesmas se julgam e julgam as outras. Fora a cobrança das pessoas falando Ai, você é feminista, como que você vende foto do seu corpo? É bem difícil. Mas é engraçado, né? O feminismo, ele... Às vezes, ele não me representa tanto. Porque, por exemplo, eu não vejo muito a pauta do corpo livre dentro de feminismo. Porque o feminismo não se importa tanto em falar de pessoas fora do padrão. Até vai até um certo lugar da pressão estética, mas não vai tanto. O feminismo não adequa às travestis, tem o feminismo radical ali. É o mesmo feminismo que também não se adequa a você dentro dele. Que vai falar que você tá ganhando dinheiro com o seu corpo ou me identificando você. Só que você não tá sendo a sua própria empresária, tá tendo a sua autonomia, a sua independência, saindo de relacionamento abusivo, tá ganhando dinheiro. Mãe de dois filhos, fazendo o que você quer com a sua vida e sendo honesta, pagando teus impostos? Qual é o problema? Exatamente isso. Eu recebo muitas mensagens de mulheres feministas me xingando, falando que eu trabalho com pornografia, pornografia tem que acabar. Realmente, essa é uma pauta que, assim, daria um vídeo de uma hora aqui pra falar sobre isso. Porque é uma indústria muito abusiva, é uma indústria muito machista, é uma indústria que faz muito mal às mulheres. Só que isso tá mudando. Tem muitas mulheres, muitos casais que produzem o próprio pornô em casa e vendem, e eles vivem disso. Então, essa indústria, ela tem tudo pra acabar. E quem for atriz e ator, pode fazer na sua própria casa sozinho. Não precisa mais estar indo lá num lugar onde a produtora é super abusiva e vai abusar das mulheres e tal. Então, eu recebo muito xingamento sobre isso, só que as pessoas, elas não procuram nem estudar sobre o que tá acontecendo dentro da indústria antes de xingar as pessoas que trabalham com isso. Mas, assim, você é um exemplo de uma mulher que tá ali, ó, batalhando, fazendo o seu, e é isso, cara. As pessoas deviam estar felizes e batendo palma. E a gente tem o mesmo inimigo em comum que a gente poderia estar combatendo, que é o homem hétero branco, padrão, cisgênero, né? Que a gente pode ali acabar com esse sistema, acabar com eles, e não com as mulheres que estão ali vivendo, tá ligado? E é muito legal isso que você falou, porque o homem hétero cisgênero é o meu consumidor. Então, eu tô falando com eles diretamente. Então, a partir do momento que eles começam a me seguir no Instagram, no YouTube, onde eu posto os vídeos e tal, eu tenho recebido muita mensagem de homens que mudaram a cabeça, que eram machistas pra caramba. E eu acho que, assim, óbvio que um homem não vai mudar da noite pro dia, vai virar, meu Deus, aquele homem super feminista que defende as mulheres. Mas eu acho que a sementinha eu tô plantando. E eu tô fazendo a minha parte. Que além de ser cangirl, eu também tô fazendo a minha parte, tentando conversar com esses homens que são os meus clientes. Qual é a principal dica que você dá, assim, pra mulher que tá ali com o marido dela, com o namorado dela, a gente tá falando, né, de essa relação hétero, né? Qual é a dica que você dá pra lidar com esse cara que a gente tá botando aqui, esse cara que existe? Olha, é bem difícil, viu? Eu já estive na posição de namorar com um cara desses. E eu acho que envolve muito, muito, muito diálogo, que é o que falta em todas as relações hoje em dia. As pessoas, elas não conversam mais. Às vezes, chegar pra um cara e falar assim, olha, você está tendo atitudes machistas. Eu já tive essa conversa com meu marido, por exemplo. Meu marido é homem, hétero, cisgênero. E ele já se desconstruiu muito. Eu nunca tive nenhum problema com ele, assim, por causa do meu trabalho. Mas ele ainda tem as raízes machistas dele. E quando ele faz alguma coisa machista, eu sento com ele e eu converso e eu explico porque é errado. Eu acho que a mulher, ela tem que se empoderar antes. Ela tem que estudar o que ela está falando. Ela tem que saber o que ela está falando. E aí, a partir daí, sentar e conversar e explicar, muito bem explicadinho, o que ele está fazendo errado. É uma coisa de pegar na mãozinha e ensinar mesmo. É educação, né? Educar mesmo, assim. É um trabalho. Exatamente. É difícil. Mas então há esperança para a mulher hétero. Há esperança de que homens héteros ali, cisgêneros, estão realmente ali em busca de melhorar e de serem pessoas legais e de boa, né? Porque fica, às vezes, essa luta contra o homem e tal. E nem os homens se sentem incluídos, né? Eles têm que se sentir incluídos também para eles poderem abrir a mente, né? Então há esperança. Eu acho que sim, Xanda. Porque eu tenho muitos amigos, assim, que eram, tipo, extremamente machistas e já estão mudando. E eu acho também que é muito importante as mulheres que são mães, elas prestarem bem atenção como elas estão criando seus filhos. Porque é essa geração que a gente vai deixar para as mulheres de amanhã. Então acho que tudo isso é muito importante. Claro, era exatamente isso que eu ia te perguntar. Você que é mãe de dois meninos, como é que é para você criar duas crianças nessa sociedade e tentar livrá-las de preconceitos e padrões botando elas numa caixinha? Como é que você traz a sua liberdade? Porque é isso que você traz para a gente. Exemplo de uma mulher livre que vive um amor livre, o seu corpo é livre. Como é que você cria crianças livres? Sabe? É um desafio. Olha, parece ser um desafio, mas é mais simples do que a gente imagina. Preconceitos, julgamentos, isso é tudo, são todas coisas que estão fora da nossa casa que foram impostos pela nossa sociedade. A criança, ela nasce livre de tudo isso, ela já nasce livre. Então aqui em casa a educação é muito tranquila. Quando eu fui falar com ele, por exemplo, o meu menorzinho, eu ainda não tenho nenhum tipo de conversa com ele, porque ele tem só dois anos, mas o de oito anos, já tive conversa com ele sobre amigos que a gente tem que são gays, amigas lésbicas. E assim, foi muito tranquilo. Foi aquele tipo de conversa que eu fiquei me sentindo uma idiota, porque no final ele entendeu que era só amor e ficou me olhando com uma cara assim de tipo, por que você está me falando isso? Eu não estou entendendo, sabe? Sobre o meu trabalho, eu também acho que vai ser assim, muito tranquilo. Eu tenho um irmão mais novo que na época que eu entrei no BBB, ele tinha 19 anos. Então eu sempre me espelho nele. Ele sofreu muito bullying dos amigos, mas ele teve uma criação muito livre e ele já tinha a cabeça muito aberta. Então ele sempre ficou do meu lado, me defendeu. quando teve piadinha comigo em grupos, ele saía, me defendia. E eu acredito que isso vai acontecer naturalmente com os meninos. A gente já sofreu alguns preconceitos de mães, de amiguinhos deles, assim, da escola, que descobriram quem eu era. E isso é o que mais me preocupa, dele ficar triste, sabe? Por causa do que eu faço. Porém, eu acho que eu estou preparada para moldar ali uma cabecinha que vai ter, ele faz terapia e tal e pretendo que ele faça sempre, porque eu acho que ele precisa estar com a cabecinha bem preparada para lidar com esse tipo de coisa, porque vão haver várias tristezas na vida dele por causa do meu trabalho. Por mais que eu pare amanhã, o Google está aí e sempre vai existir, né? Uma vez que caiu no Google, acabou. E fora isso, meu, eles são muito livres. O menorzinho, ele vai fazer três anos agora, ele gosta de se maquiar. Gente, quando que eu vou falar para ele que ele não pode se maquiar? Eu super deixo, ele pega todas as minhas sombras, passa sombra. Eu quero que eles sejam sempre livres. Aqui em casa, eles não sabem o que é preconceito. Eu vou ter que ensinar eles a lidar com a maldade das pessoas lá fora, porque o que acontece aqui em casa, eu tenho certeza que eles vão aceitar numa boa. Poxa, que legal isso, né? Porque eu estou, no segundo semestre, eu vou lançar um livro que chama Her Body Can, que é um livro infantil, que é um best-seller internacional e eu vou traduzir esse livro. E esse desafio de criar crianças livres é uma coisa que eu estou pesquisando hoje. E é muito legal você falar isso, porque é muito mais simples do que parece, né? A liberdade, às vezes, assusta, né? É só a pessoa ser livre, ela vai poder escolher, né? Claro que a gente vai dar educação, discernimento, a pessoa vai ter o bom senso, só que isso é muito bonito de entender, porque parece que, assim, a gente tem esperança que o futuro, ele vai ser ainda mais livre, porque se a gente tiver outras crianças assim, né? Sendo criadas dessa forma. Muito legal. E, amiga, uma coisa que eu vi na quarentena foi que você se conectou mais com o seu lado artístico. Você pintou lá vários quadros e eu achei muito curioso porque você sempre muito de preto, 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 muito básica nas roupas e os seus quadros super coloridos. Eu queria todos. Eu falei, meu Deus, ela está vendendo? Eu procurei, estava lá em breve no Instagram. Eu estava louca pelos seus quadros. Eu falei, gente, eu não imaginava que a Clara tinha esse lado. Quem é essa Clara artista? Ela é segura de si também? O que esperar dessa Clara artista que surgiu em 2020 ou ela já não existia antes? Ah, pisciana, né? Pisciana está sempre inventando um artesanato para fazer. Bom, eu já pintava, mas assim, muito na brincadeira desde criança. Minha mãe pinta e tal por hobby. E aí, na quarentena, eu estava com muito tempo sobrando. Falei, vou comprar umas coisas e vou começar a me aventurar. Comecei a pesquisar umas técnicas que eu achava legal. Comecei a copiar e a colocar nos meus quadros. E, realmente, isso que você falou das cores é muito engraçado porque isso foi uma coisa que o meu psicólogo me falou. Ele falou, é muito engraçado olhar para os seus quadros e ver o tanto de cor que você coloca ali, o tanto de emoção que você coloca ali e a gente olha para a sua cara e você está sempre plena de preto com a mesma cara. Sim! E eu acho que pintar é isso. É muito gostoso. Eu recomendo para todo mundo, por mais que você não saiba o que você está fazendo, mas compra uma tela, compra o pincel, compra a tinta e faz o que você quiser ali porque foi uma terapia para mim durante a quarentena para eu não enlouquecer. Que legal! E você continua pintando? Você quer comercializar seus quadros? Eu vou poder comprar um quadro seu? Essa é a pergunta. Você vai ganhar um quadro meu se você quiser, né? Obviamente. Amiga, claro que eu quero, mas eu quero contribuir com a sua arte, com a sua miçanga da pisciana que eu sou outra pisciana também. Eu quero muito continuar pintando, inclusive por causa dessa tour da pintura, eu mudei de casa para um lugar maior porque eu estava enchendo a minha casa de spray e de tinta. Então agora eu tenho um ateliê, porém eu estou sem tempo de pintar porque eu estou fazendo um monte de coisa no meu trabalho que está exigindo muito tempo e estou um pouquinho sem tempo, mas eu preciso voltar porque é uma coisa que me faz muito bem e tem muita gente me pedindo também que eu não tenho mais nenhum. Todos que eu pintei, eu vendi. Eu adorei. Olha, quando você tiver uma nova leva aí, eu quero com certeza, me bota na fila. Obrigada! Qual é a dica que você dá para quem está vivendo um relacionamento abusivo? Para a pessoa conseguir reparar que ele é abusivo e para ela sair dele. Eu sei que isso não é fácil, mas a dica que a Clara daria agora, assim, do seu coração. Eu acho que o principal para você sair de um relacionamento abusivo é você assumir para você mesma que você está em um relacionamento abusivo. E a partir daí, você vai conseguir sair no seu tempo porque não vai adiantar a sua mãe falar, não vai adiantar a sua melhor amiga falar, não vai adiantar. Então você precisa pelo menos reconhecer. E eu acho que tem alguns fatores, assim, que são cruciais. Por exemplo, comigo e com várias amigas que eu já conversei que já sofreram um relacionamento abusivo. Quando a pessoa está sempre te colocando para baixo, mas ela te põe para baixo e te mostra que sem ela ali você não consegue viver, sabe? Como se ela estivesse cuidando de você. É meio que uma ilusão, assim. É uma ilusão. A pessoa faz você ficar com a sua autoestima super baixa, faz você acreditar que você não vai conseguir realizar nenhum dos seus sonhos, que você não é boa para nada, mas ao mesmo tempo ela está ali te consolando porque ela tem que manipular o seu psicológico para você estar se sentindo um lixo e para você olhar para ela e falar meu Deus, sem essa pessoa eu não sou ninguém. E era exatamente assim que eu me sentia. E isso acontece não só com relacionamento afetivo como em amizade também. Então é sempre bom estar de olho no que a gente está vivendo com as pessoas, o que a gente está socializando ali. Olha, depois foram anos de terapia, viu? Que eu poderia ter evitado se eu tivesse ouvido as minhas amigas, mas é o que eu falei. A gente não escuta, a gente só vai escutar quando tocar aqui dentro do nosso coração mesmo. Eu também já vivi e é difícil sair mesmo. A gente, depois que sai, a gente fala caramba, estava tão na cara, mas a gente quando está vivendo a história, a gente tem muita dificuldade. Que bom que você teve amigas também para depois te dar apoio, porque é isso para mim, é a dica que fica para mim é essa, a gente realmente saber procurar ajuda e ali ter um apoio, não ter medo de pedir ajuda. E amiga, para finalizar, ano 2021, tu está com esperança de que vai melhorar politicamente, a sociedade, as pessoas? Tu está com esperança, amiga? Olha, eu acho que a gente está tão ferrado politicamente e essa pandemia deixou todo mundo tão adoecido mentalmente que eu acho que o que a gente tem que melhorar é a gente olhar para nós mesmos e melhorar a gente, sabe? Porque eu acho que a única esperança que eu tenho é se cada um olhar para dentro de si e falar o que eu preciso melhorar, porque se a gente for olhar num conjunto a gente desiste, se a gente for olhar o que está acontecendo a gente desiste. Então para não desistir a minha dica é sempre essa, eu olho para você e falo o que eu posso melhorar para a pessoa que está aqui do meu lado, o que eu posso melhorar para a minha família e eu acho que é assim com a minha humanidade, a gente fazendo a nossa parte para ver se a gente consegue curar essa sociedade que está totalmente doente. Sim, amiga, e esse espaço aqui também é para a gente poder até esquecer um pouco disso, mas voltei e lembrei, sempre lembro disso, porque na verdade eu fico curiosa, quero saber de vocês o que vocês acham, o que está no coração de vocês, porque eu compartilho do mesmo sentimento, mas sempre com aquela esperança de que a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Amiga, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo, admiro você, admiro a sua história e vamos juntas aí, 2021 e para sempre, para sempre aí, vamos seguindo aí, obrigada, viu amiga? Ai amiga, obrigada a você, eu adorei participar, gostei de estar aqui falando para os seus seguidores, admiro demais a sua luta, admiro demais você e eu sou super sua fã e espero que 2021 seja muito maravilhoso para nós. Vai ser amiga, vai ser, muito obrigada meu amor, um beijo queijo com a lega ali em cima gente e fica aí com a próxima convidada, quem será a próxima convidada do Verão da Xanda, bora assistir? Beijo meu amor. É uma publicidade enorme em cima dessa lipo HD que por mais que a gente trabalhe com internet, a gente é facilmente influenciada. Nossa, que calor. Ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombro e a gente brinca.